Eu tinha uns 15 anos de idade quando essa história aconteceu. A gente estava trocando de escola, nova fase, nova vida, e eu sempre fui muito apegada com os meus professores, porque eu sempre fui muito dedicada aos estudos. Então, eu sempre chamei a atenção dos professores também. E nessa escola nova, não era diferente. Eu me aproximava de várias professoras, conversava com todas elas, tinha as minhas amigas, eu estava muito feliz nessa escola. Até que um dia, uma professora de biologia se aproximou de mim, e a gente começou a falar bastante sobre biologia. E a gente falava sobre vários assuntos, começamos a conversar bastante e nos tornamos meio que amigas. Isso era muito legal. Aí, uma vez, ela me ligou e eu atendi o telefone. E ali, nós ficamos duas horas conversando no telefone. A gente conversou bastante. Nossa, foi muito legal. Mas, beleza, desligamos, achei até doidura, né? Tipo, nossa, estava muito próximo da professora de biologia. No outro dia, ela me ligou de novo. Só que eu já não queria atender, porque eu não queria ficar duas horas no telefone. Sabe? Então, eu não sei, mas eu atendi. Ali, a gente conversou um pouco, sabe? Eu tentei ir mais breve nos assuntos. Só que depois disso, ela passou a me ligar sempre. Pra tudo. Beleza. Até então, a gente estava bem amiga, tranquila. A escola foi fazer um passeio, né? E nós íamos fazer uma viagem. E nós ficaríamos no final de semana nessa viagem. Super divertido. E no quarto, ficaria eu, a minha amiga e a professora de biologia. Quando nós chegamos, nós nos deparamos com uma cama de casal e uma de solteiro. Na hora, eu e minha amiga pensamos, vamos dormir juntas na de casal, professora na de solteiro. E a gente falou pra ela, e ela falou, não precisa. Eu trouxe uma rede. Dorme você na cama de solteiro, você na cama de casal e eu na rede. E aí foi. Eu dormi na cama de solteiro, minha amiga sozinha na de casal. E a professora tinha saído. Só que, pra minha surpresa, quando eu acordei de manhã, a professora estava dormindo comigo. Na minha cama de solteiro. E eu achei aquilo muito estranho. Porque a gente estava super apertada. E quando eu levantei e perguntei o que aconteceu, ela falou, ai, nossa, eu pensei, a rede deve ter sido que foi ruim. Sei lá, eu pensei em qualquer outra coisa. E ela meio que desconversou e já vamos descer pro café da manhã e tal. E ficou aquele clima estranho, mas beleza. Quando deu mais ou menos a tarde, minha cabeça começou a doer. E eu chamei essa minha amiga, que estava dividindo o quarto, pra ir no quarto comigo e pegar o remédio. E a gente subiu. A gente começou a brincar, tirando foto no espelho, tomei o remédio, fiquei no quarto e a gente começou a ouvir muita risada. E a gente saiu na sacadinha do nosso quarto. E quando a gente olhou pra baixo, a turma estava brincando. E aí, a gente apareceu e eles vieram interagir com a gente. E na hora, a professora olhou e falou assim, fica aí no quarto com a tua amiguinha, que você perde toda a diversão. E na hora, a gente começou a rir. Ela começou a rir também, em tom de brincadeira. Ah, a gente já tá descendo. E até então, isso me incomodava um pouco, mas ela não tinha feito nada demais, assim. Então, as coisas foram indo. Até que chegou um dia, em que eu fui dormir na casa de uma dessas amigas. Tipo, era um grupo de amigas. A amiga que estava dividindo o quarto foi também. E a gente tava todo mundo junto ali e tal. E aí, deu a noite e não dava pra eu atender ali. Ela tava me ligando e eu não queria atender. E aí, eu peguei e falei pra ela que não dava pra atender a ligação. Porque a gente ia assistir filmes juntas. E na hora, ela falou assim, quê? Até agora você tá na rua? Até agora você não foi pra casa? Todas as vezes que ela falou comigo, ela falou em tons de brincadeira. Tipo, ah, você tá aí? Ah, não sei o quê. Dessa vez, ela foi mais bruta do jeito que ela falou comigo. E eu falei, não, cara, eu não fui pra casa. Eu vou dormir aqui na casa das meninas hoje. É uma noite do pijama. E ela começou a me ligar, me ligar, me ligar. E eu falei pra ela parar. E ela falando, atende agora. Atende, atende. E eu peguei e fui pro banheiro. Atendi ela. E falou, cara, o que que tá acontecendo? Ela falou assim, vai embora. E eu falei, não. Aí ela, vai embora pra sua casa agora. Eu falei, não. E ela, você não vai embora? Com aquele tom tipo de ameaça, sabe? Eu falei, não. E ela começou, vai embora agora. Eu falei, não. Ela, vai embora. Eu falei, não. E eu peguei e desliguei o telefone fora da cara dela. E fiquei muito assustada com aquela situação. Eu não contei pras minhas amigas o que que tava acontecendo. Porque ela também era professora das meninas. E nem eu tava entendendo o que que tava acontecendo pra eu poder falar. Então, eu me mantive na minha. Passou o final de semana. Nós chegamos na escola. E a professora começou a tratar tanto eu quanto as minhas amigas. Tipo, meio que ignorando a gente. Como se a gente não estivesse por ali. Todo mundo notou. Mas eu não falei nada. Continuei calada. E meio que ignorei também a situação. Passou uns três dias. Ela veio me mandar mensagem. Me pedindo desculpa. Falou pra mim que, na verdade, ela tava tentando me proteger. E eu agi pelas costas dela. E eu... Do que que você tá falando? E ela pegou e falou que ela sentiu que a minha amiga. Que tava dividindo o quarto com a gente na viagem. Ela gostava de mim. Então, pra não deixar que acontecesse nada. Ela tentou me proteger. E, tipo... Não batia a ideia. Porque essa minha amiga que dividiu o quarto comigo. Eu sei que ela é hétero. Eu sei de quem que ela é apaixonada. A gente conversa muito sobre isso. Não fazia sentido ela ser apaixonada por mim. Entendeu? E aí, naquele momento, ela... Eu falei... Então, você mentiu da rede? Ela falou... Por isso que eu acordei e dormi lá na sua cama. Porque eu vi que ela tava te olhando à noite. Fiquei incomodada com isso. Quis te proteger. Entendeu? Por isso que eu demorei pra te contar e tal. E ficou... Uma história meio que mal contada. E abalou a nossa amizade. Mas beleza, né? Não acreditei muito. Mas fiquei na minha e ela ficou na dela. E ela continuou conversando comigo. E eu continuei respondendo ela. Só que começou a ficar chato. Porque ela vivia tendo essas crises de ciúmes de mim. Sabe? E eu falava... Cara, para. Para com isso, sabe? Tipo, eu já tava ficando de saco cheio. Eu já tava com pena dela. Dessas crises que ela tinha. Eu tinha pena dessas crises dela. Pra mim, ela não tinha amiga nenhuma. E queria só eu como amiga dela. Entende? A inocência da garota. Até que eu comecei a viajar pra visitar meu pai. Porque o meu pai, ele não é casado com a minha mãe. Eles não moram juntos, na verdade. E eu sempre viajo pra casa dele. E todas as vezes que eu ia, ela ficava... Ai, o que você gosta tanto de ficar viajando pra ir? Você vai, você demora a voltar. O que você tá fazendo? Com quem você tá? Você vai sair? Você vai ficar em casa? E eu não tava mais suportando aquela situação. E aí, foi um dia que ela virou pra mim e falou assim... Então, foge comigo. Falei... Quê? Ela foge comigo. A gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem amizade uma da outra. E eu, óbvio, que eu não ia deixar a minha família pra fugir com aquela maluca. Foi quando eu falei pra ela... Gata, eu acho que você tá confundindo tudo aqui. Tudo. Aí, ela pegou e falou assim... Não. Eu sei que eu gosto de você e você gosta de mim. E aí, por um momento, eu parei e falei... Quê? Não. Não acredito que é isso. Ela queria que eu fugisse com ela. Daí, eu falei pra ela que não. Que ela tava doida. Cara, ela tinha 32 anos de idade. Eu 15 anos de idade. Ela tinha a idade de ser minha mãe. Eu não sentia nada por ela. Eu tava só querendo ser amiga dela. E por isso que ela tava dando essas crises de ciúmes. E assim... Graças a Deus, eu consegui me livrar daquela situação. Eu consegui ser forte. Não falar com ela. E fazer com que ela entendesse que não existe nada entre nós duas. Mas até hoje... Até hoje eu paro e me pergunto... Qual foi o momento em que eu deixei isso levar? Como que eu deixei chegar no nível que chegou? Como que eu deixei... Ela me afastar de todas as minhas amigas? Ela me afastou de todas as minhas amigas? No final, eu me via completamente sozinha. Sabe? Porque ela conseguiu, do jeitinho dela... Ir me levando, e me levando, e me levando, e me levando... E se me deixasse... Ela me levava pra casa dela. Casava comigo. Entendeu? Enquanto eu tava ali... Acreditando que ela era uma amizade... Que não tinha ninguém na vida. Entendeu? Eu queria ser amiga dela. Então, fica de atenção. Fica de alerta. Pra vocês não se deixarem levar. Pra vocês se imporem. Pra vocês conseguirem falar abertamente sobre o que você sente. Não. Eu não gostei dessa atitude. Talvez no dia que ela gritou comigo seria o dia ideal. De eu falar pra ela... Não gostei do seu surto. Pra mim... Você é a minha professora. Você não passa disso. Entendeu? Nós estávamos criando uma amizade. Você não tem a minha idade. Você não tem a mesma cabeça que eu. Você não gosta das mesmas coisas que eu. A gente tem que saber se impor. Pra colocar o outro no lugar do outro. Oi, Maycats! Hoje eu vim contar essa história pra vocês. Eu achei bizarro a atitude e comportamento dessa professora. Dela ter usado tantas ferramentas pra manipular a cabeça de uma adolescente. Pra você ver que muitas das vezes não é só o homem que tem essas atitudes. Tem mulheres que também tem. Por isso que nós temos que sempre ensinar os nossos filhos a se imporem. A falarem. A se expressarem. A se explicarem. Pra não deixar com que isso aconteça. De uma forma ou outra a pessoa vai manipulando você. Quando vê, meu filho, você já tá fazendo o que você menos queria na sua vida. O que você mais tinha medo de fazer. Entendeu? Então vamos ter essa alerta, esse cuidado. Se você já passou algo com professor, professora. Ou dentro da escola, do colégio, do ônibus escolar. De qualquer coisa. Mande pra mim no meu canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.